olá pessoal bom dia boa tarde boa noite pra você está tudo bem por aqui espero que esteja tudo bem por aí bom gente esse aqui foi o local escolhi hoje pra conversar um pouquinho com vocês e agradecer a todos vocês aí pela marca dos 100 mil inscritos alcançados gente foi muita luta muito trabalho com muita batalha muito nervosismo eu sou bem ansioso então imagine só o que eu passei até chegar essa marca aí mas nós chegamos estou aqui para agradecer a todos aí pelo carinho pelos comentários pelos likes a pelo compartilhamento tem muita gente compartilha coloca o meu vídeo é que gostou bastante coloca no facebook a espalha no whatsapp e isso me deixa muito feliz eu quero agradecer a todos vocês aí todos tem uma parcelinha aí tá tem uma pontinha aí é de ajuda no canal vem com oséias tá aí hoje chegou a marca dos 100 mil inscritos eu devo aí a vocês tá bom se vocês não estão gostando coloca no comentário estão gostando deixe seu like faça seu comentário e estou aqui só para agradecer a vocês um videozinho bem rápido canal vem com oséias ele foi criado para esse fim de passar o conteúdo de mostrar algumas coisas aí que possa te facilitar no seu dia a dia na sua obra no seu trabalho alguma dica onde você tem dificuldade a única coisa que eu lamento muito tá lamento demais é alguns canais eles viverem brigando como se tivesse um tatame aí disputando alguma coisa que eu não sei o que é gente é tão prazeroso quando a gente vê os números crescer você agradando as pessoas é o seu conteúdo aí é ele servindo para o pessoal isso é muito gostoso é fantástico só que tem gente que gosta de brigar gosta de procurar confusão eu acho que eu vou ter que logo logo desenhar é fazer um desenho para que algumas pessoas entendam que o canal vem com oséias ele não é para briga ele não é voltado à política ele não é voltado aí a confusão a vou ter que desenhar porque alguns canais dois ou três canais é eles não descobriram ainda que o canal vem com oséias não vem que não tem aqui não tem briga que não tem confusão e eu peço que respeitem tá respeitem os inscritos do canal meus amigos são 100 mil agora então eu acho que você deve muito muito respeito beleza gente fica todos com deus um abraço para todos ea luta não pode parar tá no ano de 2019 desejo todo sucesso para todos vocês possam ter prosperidade paz que possam ter alegria aí nos seus lares tá fiquem todos com deus tem muita coisa para fazer nesse ano de 2019 agora é rumo aos 200 mil vamos pra cima é isso aí galera fiquem todos com deus até o próximo vídeo muito obrigado a todos tchau 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 tchau